Ganhou o Carnaval, justo a Imperatriz Leopoldinense, que não ganhava, acho que foi muito tempo, desde que eu nasci, não lembro dele ser ganhado, que foi a escola que convidou a Janja para ser madrinha da velha guarda. A Janja, oficial madrinha da velha guarda da Imperatriz, a Janja, pode-se dizer, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. E quem se deu mal, mas muito mal, foi a Bolsominion Antônia Fontenelle. Fontenelle é um ser que ficou famoso na política porque ela participava da Jovem Pan e aí ela ganhou um talk show, um programa na Jovem Pan News. E vamos lembrar, o YouTube promove, e promovia, mas continua promovendo, a Jovem Pan de forma muito mais furiosa do que qualquer outro canal, de forma veloz. Ou seja, fizeram pesquisas no YouTube que se você entrar sem estar logado, a chance de você ver vídeos da Jovem Pan na página inicial é muito grande, e é muito maior do que qualquer canal. Nenhum canal de esquerda chegou em 100 testes, chegou na página inicial. A Jovem Pan, em quase 50% das vezes, tinha mais de um vídeo na página inicial de uma pessoa que nunca entrou no YouTube. Agora imagina com todos os usuários do YouTube como é. Pois bem, então ela bombou a Antônia Fontenelle. E aí, ela como Bolsominion raiz, que defende o golpismo, ó, tá aqui, ó, pra quem não conhece, tá aqui, ó, vou mostrar ela ampliada aqui, ó, essa é a Antônia Fontenelle. Ela tem que fazer todo tipo de crítica, como boa a Bolsominion, a esquerda, a OPT, a Janja, se for crítica e golpes abaixo da linha da cintura, melhor ainda porque os fascistas são especialistas em golpes abaixo da linha da cintura. Pois bem, no dia da posse da Janja, a Antônia Fontenelle, que foi inclusive candidata à deputada federal e perdeu, viu? Tentou se eleger, não conseguiu. Teve 30 mil votos, não conseguiu. Ela resolveu criticar a Janja. Olha a crítica baixa que ela fez à Janja naquele dia. Vamos lá. Fontenelle e Janja. Ó, gente. Ó isso. Estava no stories dela. Isso aqui é a velha guarda da Imperatrilha Amodinense. Não entendo muito de moda não, mas acho que não precisa. Isso aqui é a minha opinião. Opinião de uma mulher básica. Por que Leopoldinense, Antônio? Imperatrilha Amodinense? Porque é uma escola apática. É uma escola que não fede nem cheira, entendeu? Nem é a velha guarda da Mangueira, nem Mocidade, nem Grande Rio. É Imperatrilha Amodinense. Isso aqui é uma estilista gaúcha. Só por Deus. Ó lá, menina. Grudou no... Menina, grudou no cachorro, ó. Grudou no vira-lata. Caso... Tá aí, ó. Essa é a Antônia Fontenelle, de 1º de janeiro. Cheia de raiva. Porque o mito dela perdeu a eleição. E o Lula tava ali na posse com a Janja. Que tava lá com uma roupa muito bonita. A roupa da Janja, por sinal. E ela falando lá que a roupa dela era feia. E aí, pra comparar, usou a Imperatriz Leopoldinense. Falando, ó, é velha guarda da Imperatriz Leopoldinense. Porque a Imperatriz quer a escola apática, não fede nem cheira. Realmente, não ganhava faz muito tempo, né? Não posso falar que uma escola de samba é apática ou não fede nem cheira. Porque eu nem entendo nada de samba. Mas ela ali, de uma maneira bem pejorativa, tem vários elementos do bolsonarismo nessa crítica aí que ela fez. Nessa... A Janja. Primeiro, ela fala velha guarda pra querer dizer que a Janja é velha. O bolsonarismo tem muito disso, que é a fobia contra idosos. Eu até esqueci o nome dessa fobia. Tava na minha cabeça e eu esqueci. Deu branco agora. Comenta aí, quem sabe. Comenta aí. Aí, quem quiser, procura nos comentários. Que é isso. Que é colocar preconceito de, ó, todo idoso é gaga, todo idoso é coisa ruim. O bolsonarismo tem muito nisso. É uma das coisas que o cirismo tava importando do bolsonarismo. Eu lembro muito isso antes do primeiro turno da eleição. Que falava que o Lula era velho, gaga. E falava muito isso de pessoas de esquerda. Inclusive, os ataques que tinham em redes sociais a defensores ali do PT eram disso. Não só dos bolsonaristas, mas também alguns ciristas. São menos, né? A maioria é do bolsonarismo. Tá. Aí, além disso, dela usar isso, ela ainda usa... Você vê. Ela lembra do samba, do carnaval. Era primeiro de janeiro, não era carnaval. De forma pejorativa. Pra criticar, ela tem que usar o carnaval. Porque bolsominion odeia carnaval. Então, ela já usa aquilo ali. Então, ela vai lá pra criticar a Janja. E é o que aconteceu. Isso foi dia 1º de janeiro. Dia 2 de janeiro, aí, a Imperatriz Leopoldinense falou o seguinte. Olha, nós estamos aqui convidando oficialmente... Esse documento dele está aqui, grande, né? Estamos convidando oficialmente a Janja pra ser a madrinha da velha guarda da Imperatriz. A Janja não era madrinha da velha guarda da Imperatriz. Aí, a imbecil bolsominion fez aquilo. Aí, a Imperatriz falou, Janja, quer ser a rainha da velha guarda? Já que falaram que você é velha guarda, venha ser a madrinha da velha guarda. E a Janja prontamente aceitou. E ela seria a rainha da velha guarda. O que aconteceu é que teve a tragédia lá em São Paulo. E aí, já começaram as fake news contra a Janja no... Já na... No sábado de manhã. Falando que ela não podia pular carnaval e tudo mais. Ela acabou não indo no desfile. Na última hora, ela acabou cancelando por conta dessas fake news. E da tragédia lá no litoral de São Paulo. Aí, ela acabou não indo desfilar. Mas, a Imperatriz Leopoldinense, aquela aquela apática, ganhou. Não ia fazer um tempão e ganhou. Tá aqui, ó. Imperatriz Leopoldinense campeã do carnaval 2023. E aí, todo mundo, quando começou a comemorar, falou. Pô, e aí, o Fontenelle? Se deu mal. Criticou a Janja. Criticou a Imperatriz. Imperatriz campeã. E aqui, ó. Essa é a madrinha. Madrinha da velha guarda da Imperatriz. Aqui, ó. A Janja. Inclusive, ainda durante a campanha... Tem mais foto aqui da Janja com o pessoal da Imperatriz, ó. Inclusive, durante a campanha, tem foto do Lula. O Lula foi lá no Complexo do Alemão. Eu vou te mostrar aqui com a Imperatriz. Tá aqui, ó. Ainda em campanha, o Lula com a bandeira da Imperatriz Leopoldinense. Agora, campeã do carnaval. Pra desespero dos bolsominions. E, principalmente, a Antônia Pontinelli, que foi cancelada novamente nas redes sociais. Ah, deve estar difícil a vida de bolsominions. Ultimamente, a gente tá dando muita risada da cara desses imbecis. Muitos estão presos. Nem viram o carnaval. Disseram que tem celas ali na Papuda e na Comé que tem TV. Mas algumas não tem. Mas tem um local que tem TV até 8 da noite, se eu não me engano. Aí eles reclamaram os presos bolsominions lá das prisões. Que, depois das 8 da noite, desligam as luzes. Eles ficam no escuro. Não tem nem TV. Tadinho. Estão na prisão. Muitos estão na prisão. Outros estão soltos e estão aí, ó. Se ferrando de verde e amarelo. E, ó. Eu vou mostrar aqui foto do desfile da Imperatriz. Pra saber que foi um desfile bonito. Pra não falar, nossa. Ou é uma coisa assim. Porque os bolsominions começaram a falar nos comentários, nas notícias. Falando, ah, isso foi arranjado pra Jange e pro Lula ganharem. Foi arranjado, ó. Tá aqui foto. O desfile foi homenageando o Lampião. Tá aqui, ó. O tamanho desse carro alegórico. Você vê o tamanho da mulher em carro alegórico. Tem aqui um vídeo de um carro alegórico. Porque eu mostro pra minha esposa, né? Que a gente nunca foi no Carnaval do Rio de Janeiro. Ela só via pela TV porque é famosa no mundo inteiro. Ela fica assim, nossa, mas que negócio grande. Que mesmo quando mostram aqui na Europa, não dá a dimensão do tamanho que é quando você vê os vídeos do Instagram e tudo mais. Olha aqui um da Imperatriz Leopoldo Nantes. É, eu mostro. Ela fica impressionada que os carros se mexem e tudo mais. Tava muito, muito bonito mesmo, ó. Eu lembro que parte do samba, fala adeus capitão. Eu lembro que eu tava vindo e falei, ó, adeus capitão. Justo no ano que o capitão saiu do Brasil. Aí tá aí, ó. Imperatriz campeã. A Jane já vindo. Antônia Fontenelle humilhada. E realmente ela foi humilhada. Eu vou te mostrar aqui os comentários nas redes sociais. Você vai ver que alguém acordou, foi dormir e depois acordou com a orelha toda vermelha, assim, de tanta gente falando dela. Ó, o pessoal aqui, ó. Chora, Antônia Fontenelle. Chora. Aí outros aqui, ó. Imagina a cara da Antônia Fontenelle. Alguém colocou aqui todas as notícias. Imagina a cara da Antônia Fontenelle que falou o seguinte. Depois da repercussão de ataques a Janja e Imperatriz, Antônia Fontenelle. Aí ela xingou de Nova Janja. Aí colocando só os títulos das notícias. Ó, pessoal. Um beijo pra Antônia Fontenelle, onde quer que seja o inferno em que ela esteja. Realmente, olha, ela tá no inferno. Porque só deu ruim. Não foi carnaval, não. Foi carnalula no Brasil. Tá aí, ó. Péssimo carnaval pros fascistas e o Brasil voltando a sorrir. Falou. Péssimo carnaval.